Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia mega hiper importante pra vocês, tá pessoal? Então fiquem aí até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes sobre essa notícia, que como eu disse, é muito, muito importante mesmo, beleza? Chega aí pessoal, deixando aquele super like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, beleza? Pra todo dia tá aqui recebendo nossos vídeos, recebendo as nossas notícias e assim sempre se manter bem informado. Belezinha, dito isso pessoal, bora direto que interessa porque é isso mesmo, temos aí atualizações sobre o caso Cebolinha na equipe do Flamengo. E agora vai pessoal, agora vai. O Flamengo já mandou o Marcos Brás viajar para Portugal para finalizar o negócio. Ou seja, o negócio já está bem avançado e o Flamengo comprará em definitivo o Everton Cebolinha, beleza pessoal? Lembrando que o Benfica quer algo em torno ali de 15 milhões de euros pra liberar o jogador, beleza? Dá algo em torno ali de 80, 85 milhões de reais na cotação atual, beleza? Lembrando que o Flamengo recentemente também comprou jogadores na casa dos 80, 90 milhões de reais, ou seja, não seria um problema, digamos, dessa forma pro Flamengo, beleza? Seria o grande reforço pra essa temporada de 2022 e então o Marcos Brás já viajou pra poder fechar o negócio. E o anúncio oficial da contratação, pessoal, vai acontecer esta semana. Isso é fato, beleza? Esta semana o anúncio oficial vai acontecer, tá? Pode ser amanhã, pode ser quarta, como pode ser lá pra sexta-feira. Mas vai acontecer porque o que a gente esperava aconteceu finalmente. O Marcos Brás viajando aí pra Portugal pra finalizar o acordo com a equipe do Benfica e, obviamente, com os empresários representantes de Everton Cebolinha. Beleza, pessoal? Então, sim, tudo se encaminha pro Everton Cebolinha ser anunciado o mais rápido possível pra já chegar no Flamengo, já começar a treinar, pra poder aí ficar em forma, pra poder aí se entrosar, pra poder, obviamente, no início da Libertadores, início aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, está aí 100% entrosado e já à disposição do treinador Paulo Souza. Acho que pro Campeonato Carioca eles nem vão utilizar tanto assim o Everton Cebolinha, como também não vão utilizar tanto os seus principais jogadores, tá bom, pessoal? Então, é isso, tá? Essa aí foi a notícia. Deixe a opinião de vocês nos comentários, se estão animados, se estão felizes aí com a chegada de Everton Cebolinha. Belezinha? Deixe também, pessoal, aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, beleza? Forte abraço, até a próxima notícia!